O Ben, o Perceiro está com um restaurante no Jantim. É, o Pira Percero. Pira Percero, não tem localidade de que está fazendo a coisa. Bem, você para aí e não só está lá. Você vira à esquerda e para à direita. É o primeiro pesqueiro. O Benito. Aqui, olha. O que faz pão e as pira do Oswaldo. O Pão está fresquinho aqui, falou. Pão, salgado... Vovô, deixa que eu vou abrir a porteira? Deixa que eu vou, você fica aqui dentro. Pode deixar que eu vou. Se ela quer tirar uma coisa, aqui tá na internet. Eu quero colocar no YouTube o sítio. Aqui tem que abrir a porteira pra passar o carro. O chácara Anacone, hoje chama. Aqui. Fechar a porteira, a entrada aqui. Agora a porteira é aqui na frente. Olha lá. O sítio. Olha lá. O chácara Anacone. A estradinha onde a gente andava de buggy. Olha lá. Olha lá. Olha lá, e aqui vai pra estrada. Não, mas agora você acompanha de fora ali. Mas a Raína tá disfarçando Eu, conhece seu pai. Está com o Jorge. A gente tem lá quem é aqui, ó. Não é aqui não, o bato está lá, é no outro pesquinha. Olha lá a estrada, olha lá a frente. Está fechado isso. Pesqueiro Santo Antônio.